Nós só podemos entender que, infelizmente, o Estado gastou muito em propaganda nos últimos anos, inclusive na educação, e pouco fez de concreto, porque a educação exige investimento. Vejam, por exemplo, quando eu cheguei à Prefeitura, o ano anterior ao meu primeiro ano de governo, o antigo gestor tinha aplicado 22,5% do orçamento municipal em educação. Nós, esse ano, vamos chegar a quase 30% de recursos aplicados do orçamento em educação. Então, tem que colocar dinheiro, tem que qualificar as escolas, tem que ter um sistema pedagógico próprio, e tudo isso o Salvador veio fazendo. O resultado está aí, no IDEB. Infelizmente, esse mesmo esforço não foi visto no governo do Estado. Veja, por exemplo, que no ensino médio, em 2005, a Bahia ocupava a 19ª posição. Hoje, a Bahia é a última colocada no ensino médio do Brasil.